A vítima, Silvonei Álvaro Sonerborg, de 29 anos de idade, foi encontrada neste local por populares. Ela estava desacordada e logo foi socorrida pelas unidades do SAMU. Seu estado de saúde é gravíssimo, ele teria tido traumatismo craniano por causa das agressões que sofreu neste local. Aliás, a área aqui no ginásio Morumbi, ou na quadra coberta, é alvo de vandalismo constante. A gente vê muito lixo pelo local. A área é invadida porque não tem cercas ou grades de proteção. Inclusive, a quadra está em péssimo estado e nem é utilizada pelos alunos que ficam aqui na escola municipal. Por causa, justamente, do vandalismo. Muita sujeira, os banheiros completamente depredados. E esta é uma situação antiga. É uma área pública, construída com dinheiro público, que não está sendo utilizada pela comunidade. Mas, para a prática de crimes como este. O doutor Helder Lauria, delegado-chefe da 5ª SDP, falou sobre este caso de violenta agressão. Nós já fomos acionados e estamos fazendo investigação. Sabemos que algumas pessoas realizaram agressões a esse indivíduo, que foi encontrado atendido e hoje está internado em estado gravíssimo no hospital. Já no dia ele foi encontrado desacordado, praticamente em conta. Sim, já estava desacordado, com muitas lesões e já bem lesionado, com um estado avançado de muita complicação. Sim, doutor. Ele estava... tem pistas, a motivação, já tem suspeitos? Como é que está a investigação? Nós temos alguns nomes de alguns suspeitos aqui. Estamos verificando ainda, pois poucas testemunhas, poucas pessoas querendo ajudar sobre esse fato. Então, está um pouco difícil, mas já temos alguns nomes, também algumas câmeras de circuito de segurança, já temos e vamos conseguir identificar tão logo esses agressores. O local está completamente destruído. Caixas de fiação elétrica furtadas, banheiros e vestiários destruídos. O local virou um depósito de lixo e a comunidade, os alunos da creche Escola Municipal União e as famílias de bem do bairro se afastaram do local, hoje só frequentado para ações de crime, uso de drogas e prostituição, uma área nobre, abandonada para o vandalismo.